Estão bateram a meta, já saíram da frente do computador, olha o dólar, olha o dólar no 4R, meu Deus, sensacional, sensacional, quem vem pegando pelos sinais, planilha dando vendida, olha o dólar, só essa primeira pernada aqui é o sonho de muita gente, 28 pontos no dólar, e quem vem realizando, realiza a cada box, quem vem segurando o trelistop, fez muita pontuação, chegou aqui e fez um fundo, bateu na variação, olha o dólar como respeita, meu papai do céu, olha aí, depois ele veio, fez um pullback, vem seguindo, olha quem vem escalpeando o dólar no 4R, olha como ele respeita a linha do Colosone, olha como ele vem fazendo aqui e respeitando, o cara que treina isso aqui, o cara vai botar dinheiro no bolso todo dia, esse é o dólar, dólinha, conta quantos pontos fez aí, quem é macho mesmo, para ir pegando essa pontuação toda, contar só dessas pernas aqui, vamos contar aqui dessa, 13 pontos, mais 6, 20, 7, 20, aqui mais 20, 40, olha só, quem vem pegando, quem vem escalpeando, 54 pontos, quem pegou essa subida toda, mais 30, 88 pontos, quem pegou essa subida toda, e pega, se treinar, pega, 100 pontos, um contratinho em mil reais, fazer uma parcial de um ponto e meio, melhor ainda, sempre vai salvar, olha o índice, o índice, nos 5 minutos, coisa linda, olha o índice nos 5 minutos, deu aquele estouro, nós pegamos aqui uma compra, nesse pullback aqui, pegamos uma comprinha, aqui no começo da sala, não pegamos essa reversão, esperamos perder a VWAP e viemos vendendo, fazendo pullback e vendendo, mas olha quem entrar só pelo cifrão, nos 5 minutos, olha aqui, 700 pontos, nós entramos mais ou menos aqui, 300 pontos na sala, aí ele deu esse estouro para cima, pegamos aqui essa virada, e aí vem pegando, quem vem botando no bolso, vem fazendo escalpe, olha quem entrou nesse sinal aqui, e aí vem índice e dólar, índice e dólar, índice e dólar, quem entrou por aqui, não foi estopado, isso nos 5 minutos, segurou até aqui, olha esse martelo, olha esse martelo, você é obrigado a vender com um martelo desse, preço no cifrão do lado, agora a tarde, então, quem pegou pontuação no índice e dólar, e faz, e faz, regra de coloração, cifrão, e as lenta, olha como respeita as linhas automáticas do preço, olha como ele bate aqui, esse é o gatilho que a gente fica esperando, esse gatilho aqui, nós não pegamos de manhã, não pegamos de manhã, foi o único vacilo que a gente deu na sala, não pegamos, tivesse pegado, tinha sido aí, praticamente, tivesse segurado, né, 800 pontos, mas nós pegamos aqui na reentrada, né, fora isso, tremendo, tremendo demais, operacional muito pagador, a sala tá aí, operacional, muito boa, né, duas semanas de sala já, pagando muita pontuação, tá aí, o stop é curto, né, como o próprio nome diz, stop curto, alvo longo, né, olha aí, stop bem curto, alvo longo, e assim por diante, vem pro operacional, vem pra cima, vamos virar essa chave no day trade, a mentoria tá sensacional, aqui foi Dow Jones, né, foi Dow Jones? Não, foi abertura, abertura, né, 10 e 15, abertura das ações, olha, e nós vamos pegar toda essa pontuação, em nome de Jesus, tem uns indicadores, planilha quântica, essa planilha quântica tá aqui, planilha quântica, muito pagadora, pagando demais, planilha quântica no dólar, no índice, né, planilha quântica, regra de coloração, azul compra, e amarelo venda, né, amarelo venda, como você tá vendo aqui, sinal cifrão, as linhas automáticas, olha como o preço para, olha como o preço para, em cima das linhas, então é todo o operacional completo, pra você virar a chave no day trade, e bora pra cima, beleza? Mentoria, indicadores, sala ao vivo, stop culto ao longo.